Salve, salve meus amigos de sucesso, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Antônio Cortez Pessoal, hoje o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui que eu tenho pra vender pra vocês Essa loja aí de carro, ó, entendeu? Ela tem aí aproximadamente 30 metros de frente, né? 10, 20, 30 metros de frente A área total dela deve dar uns 250 metros quadrados, entendeu? Essa loja fica situada aqui na Avenida Inajar de Souza, no número 3958 Em frente, pessoal, esse terminal de ônibus aqui, ó Olha que ponto estratégico Tem outra loja ali do lado, mas não é minha É do nosso amigo Binho, entendeu? Aí, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é essa loja aí, ó Tô querendo vender ela, entendeu, pessoal? Eu tenho a documentação dela, tudo bonitinho Ela tem escritura, tá? E essa lojinha aí, ó Cabe aproximadamente aí, pessoal 25 carros, entendeu? Né? E essa loja aí, pessoal Dá uma olhada, ó Tem aqui o escritório aqui no cantinho Ali embaixo tem outra parte que é a churrasqueira, né? Mas a princípio é isso daí, pessoal Pessoal, antes que vocês não esqueçam, né? Por favor, não deixe de esquecer o seu joinha Não deixe de se inscrever, né? Compartilhe Se tiver algum amigo, pode mandar pra ele aí o vídeo, entendeu? Né? Pra tá mostrando melhor aí o que que eu tô querendo vender, tá? E é isso aí A princípio é isso aqui, pessoal Essa loja aí, ó O valor que eu tô querendo nela, pessoal Um milhão de reais Por quê? Por causa do ponto aí que é estratégico, né, pessoal? Fica bem na frente de um terminal de ônibus O lugar é passagem de muitos veículos Milhões de veículos por dia, entendeu? Tá? Se você não quiser a loja Você pode montar um outro negócio, tá? A princípio aí O que a gente tem é uma loja de carro, né? Se você quiser continuar o negócio, beleza Se você não quiser Você pode tá montando outra coisa Fazendo uma outra estrutura, entendeu? Tá? Mas é isso aí, ó Pode ver, pessoal Tem um monte de carro aí, ó Na verdade, tá alugado, né? O aluguel é Esse pessoal que tá aí Ele é o locatário Eles alugam a lojinha por cinco mil e trezentos reais por mês Isso daí é um contratinho, né? Que foi feito entre o dono e o dono da loja, né? E o inquilino da loja Eles têm um contrato durante cinco anos Que já deve tá uns quatro anos que ele tá aí Entendeu? Já tá... tem mais um aninho Acho que pra... Pra tá finalizando esse contrato aí Que esse pessoal Entendeu? Mas é isso aí Nós estamos vendendo essa loja aí, pessoal Ó Essa lojinha aí de carro Entendeu? O lugar é maravilhoso Tem estacionamento aí na porta Os carros podem parar aí atrás Um do outro, né? Bem na avenida mesmo Entendeu, pessoal? Aqui do lado esquerdo Que eu tava mostrando pra vocês É o escritóriozinho, né? Onde o pessoal toma café Tem banheiro Tem uma sala Aqui a avenida Najal de Souza Aqui do lado esquerdo aí Nós temos aí o terminal de ônibus, né? Tem essas lojas aqui, ó Pra quem já me conhece Sabe que um dia Eu fui dono de todas essas lojas aí, né? Pessoal O pessoal me conhece aí Sabe que eu já fui dono de todas essas lojas aí um dia Eu vendi muito carro aqui, pessoal Eu trabalhei aqui Essa lojinha aqui é de um primo meu Né? Tem essa do outro lado aí também, ó Tá? Também é tudo de amigo Eu trabalhei aí até uns dois anos atrás Eu trabalhei nessas lojas aí Eu que comandava a equipe De vendas De compra De tudo, né? Pessoal Fiquei aí durante Trinta anos vendendo carro Tem esse edifício aqui, pessoal Que prédio bonito, né? Fez recentemente ele É um prédio bem alto Tenho vontade um dia De ter um apartamentinho aí Nesse prédio Eu acho esse local aqui, ó Esse ponto muito bom Então Aí tem essa lojinha aí, ó Que é do meu primo, né? O Juarez Tem a da frente ali Quem toca Tá tocando é o Rodrigo Né? E é isso aí, pessoal A intenção do vídeo É mostrar pra vocês Isso daí, ó Aquela lojinha Que eu tô vendendo Entendeu? Isso aí Tô vendendo a lojinha aí, ó Que nem vocês estão vendo aí, pessoal Essa lojinha aí, ó É que eu quero vender Entendeu? Eu já falei no vídeo aí Que o valor é Eu quero um milhão de reais Nesse ponto aí, né? Na verdade eu quero vender o prédio Tá? Os carros não são meus Tá? O carro é do pessoal aí Que tá o inquilino da loja Entendeu? Tá? Mas é isso aí Estão vendendo aí, pessoal Quero vender, tá bom? Quero vender pra gente poder tá Que eu aprendi que dinheiro faz dinheiro, né? E a gente quer vender Estamos oferecendo aí Quem tiver interesse De adquirir aí a lojinha Né? Cabe 25 carros, tá? E a parte do escritório Ali o escritório tem uma partezinha Em cima também, entendeu? Às vezes a pessoa quer montar Algum negocinho Um escritório reservado, entendeu? Mas isso daí, ó Esse é o terminal de ônibus, né? Tem umas lojinhas aqui ao lado O barril é bem movimentado Viu, pessoal? Tá? Tá lojinha aí, ó Os toldinhos Tudo, ó Tem grades, né? Tudo Piso tudo arrumadinho É isso aí, ó Tá? Tem uns toldos Sombreiro, né? Na velhice, dá um sombreiro, né? Mas isso daí, pessoal É isso aqui que nós estamos vendendo Né? Dá uma olhada aí, ó Ó o ponto estratégico, hein, pessoal? Ó quantos carros passando aí, ó Dá uma olhada Bastante carro passando Não para, pessoal? O dia inteiro Noite e dia 24 horas Toda hora Carro indo e voltando O ponto é estratégico, pessoal É lugar de Passa muitos carros Muito, muito É 24 horas passando Carro nessa avenida Essa avenida aqui Ela continua Ela vai para o centro, né? Aqui para trás Aqui ela Ela vai para o Aqui, ó Ela vai para Para o bairro, né? E do outro lado Ela vai para o Para o centro Dá uma olhada aí, pessoal Olha aí Que lugar top, hein? Né? Aí, ó Tem bastante lugar para parar Para parar carro, né? Em frente Na porta aí É isso aí, ó Lugar top, 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 pessoal Aí, ó Seguindo aqui em frente Nós vamos para o centro, né? Olha lá Pode ver os ônibus saindo, né? Tem aí, ó Que legal, pessoal Vamos aqui na frente Aqui, ó Giovana Pega ele aí, por favor Entendeu, pessoal? Indo aí para frente Aí, ó Tem aí, ó A loja do meu amigo, né? Do Fábio e do Binho A FB Fábio e Binho, né? Eles são meus amigos também Vamos dar uma chegada aqui Na loja dos meninos aqui, pessoal Para vocês conhecerem Um pouquinho aqui, ó Da FB Né? Estou voando aqui Fazendo uma propaganda Porque o Binho é meu amigo Eu gosto do Binho Um cara honesto, né? Um cara que sempre honrou Com as suas contas Tudo Nunca vi ninguém reclamando Do Binho Que ele é um Um mau vendedor de carro Que ele é um mau pagador Não existe, pessoal Ah, foi meio inquilino Durante o tempo Me pagou sempre certinho Nunca atrasou Entendeu? Por isso que eu indico O Binho Dá uma olhada aí, pessoal Tem bastante carrinho Na loja dele É um cara que ele vende Ele dá uma garantia Dá uma assistência, viu? E tá aí, pessoal Ó A loja do meu amigo Binho Né? Para quem me conhece Sabe, né? Já trabalhei com carro Há muitos anos, né? E essa é uma loja Que eu posso indicar Ele é tanto dono Dessa daqui Como da outra Lá do lado Daquela que eu estou vendendo Entendeu? Ele é dono Dessas duas lojas Aí, pessoal Dá uma olhada aí Entendeu? E aí, eu estou, né? Dando uma força aqui Para o Binho Aqui, né? Estou indicando o Binho Viu? Se alguém tiver interesse Comprar um carro Fala com o Binho Lá Que ele vai Ter o imenso prazer De ajudá-los, né? Adquirir um carro O Binho é Pedra 90 Que nem ele costuma Falar, né? Ele é tica E tem aqui também, pessoal Meu primo João Areis Que também é um cara Gente boa Foi um cara Que sempre me deu Um apoio, né? Eu comecei A entrar no carro Por causa dele Ele Ele me deu Né? O primeiro Primeira oportunidade De trabalhar com o carro, né? Eu sou muito grato O João Areis É um cara Gente boa Né? E aqui é a lojinha dele Né? Estava aqui dentro Da loja dele Aqui fazendo esse vídeo Aí, pessoal Dá uma olhada aí A lojinha do João Areis Também Eles também são Eu indico também Que é uma loja Bacana, né? Como tem também O Rodrigo Também A loja da frente Que eles trabalham Direitinho, né? E é isso aí, pessoal Dá uma olhada aí Né? Essa é a Verona Verona Veículos Verona Veículos Precisar de um carrinho É só falar com o Binho Com o Juarez Com o Rodrigo Pessoal É isso aí Eu vou me despedindo De vocês, tá bom? Uma boa sorte Pra todos Deus abençoe Todo mundo, né? E é isso aí, ó Vou finalizando aqui, tá bom? Um beijão É isso aí Eu vou me despedindo aqui Eu vou me despedindo aqui